Música Bem pessoal, chegamos agora aqui ao Jerez Vamos agora fazer a cascata do Arado São mais ou menos 5km de caminhada Depois vamos para Fafião, Montalegre Para outra cascata, mas aí vai doer mais 12km Música Bem pessoal, updates Acabamos agora de chegar Acabamos agora de chegar aqui Supostamente à cascata do Arado Só que estamos a tentar ver aqui no quadro Para onde é que fica E estamos a ter um bocado de dificuldade Porque lá no mapa não diz onde é que estamos E temos duas opções Que a primeira é ir por este caminho Aqui abaixo E a segunda é ir por aqui Pá, mas como nós temos uns planos para hoje estipulados Portanto, nós vamos fazer bastantes quilómetros e bastante coisas hoje Nós marcámos bem o que é que íamos fazer Não podemos estar a nos enganar muito no caminho E isto ainda são bastantes quilómetros Para se nos enganar e voltar para trás Portanto, nós queremos ter a certeza que vamos para o sítio certo Portanto, vai ser um bocado complicado Isto é um grato Não falam português? Está a cascata? Está a cascata? Sim, está a cascata Está a cascata? Sim, está a cascata Como um quilómetro? Sim, sempre Ok Vale, graças Estamos perdidos Bem, perguntámos aqui a um senhor que era castelhano Não, o senhor não era castelhano Não era castelhano Que nós é que estávamos a falar castelhano, caralho Eu é que me sei a responder o que as parecia, mano Ele começou assim a usar uma mistura de palavras castelhano, português, brasileiro, mano Olha, vai-te a fazer, mano Bem, está, perguntámos aqui a um senhor que ele era multilinguas Multilinguas, não era? Ele numa frase conseguiu usar para aí três ou quatro línguas Vai-te a fazer E começou a frase com um bom dia, bem-vá-te tu, velho Bem, e perguntámos ao senhor para onde é que ficavam então as cascatas E ele disse que era só seguir o caminho por aqui de terra batida Ele disse que mais ou menos em um quilómetro chegámos lá E uma frase conseguiu falar para aí 50 línguas Falou brasileiro, falou castelhano, falou português Mais, ué, não falou mais nada, mano Acho bom Pessoal, já estamos a chegar Consigo ouvir aqui as cascatas de longe, meu Eu tenho uma audição super apuradíssima Já consegui abrir que estamos a 774 metros ponto 65 Pessoal, chegámos agora à cascata do Arava Está aqui a cascata do Arava Uma coisa única e muito bonita, sim senhora Bem, nós éramos para ter continuado ali o trilho Só que decidimos continuar aqui por este caminho abaixo Porque nós estávamos a ouvir as cascatas e aquilo estava muito fácil para o nosso gosto Então decidimos complicar aqui um bocadinho e vamos descer aqui pelo monte abaixo Por destes óculos Eu acho que tens o cérebro já comido, tio Acho que não é o senhor da natureza que te come cérebro Como é óbvio, a ideia de vir por este caminho foi do Leonardo Não foi minha de certeza E estamos agora aqui a descer por um caminho um bocado perigoso Mas se vierem aqui, se vierem aqui e não quiserem arriscar tanto Se calhar é melhor irem pelo caminho normal, pelo caminho de terra batida Aqui ó pá, é aquela cena Se rirmos aqui, só parámos lá embaixo ó pá E o meu material de câmeras e tudo Vai tudo connosco para a água Isto não é fácil aqui Mas vale muito a pena, podem vir, vale muito a pena vir aqui ao Jerez Estamos agora, daqui eu consigo ver a cascata É muito bonita, água limpinha Mesmo se queiram vir para o verão, nós não estamos bem no verão ainda Se quiserem vir para o verão para molhar os pés, dar um mergulho Estas cascatas são incríveis Acabei de molhar o pé completamente todo ali A fazer umas filmagens com o drone Estou todo enxercado Está bonito Bem pessoal, aqui a cascata de Mourados está feita Por aqui já estivemos aqui a fazer umas filmagens com o drone Já estivemos aqui a fazer umas filmagens com a câmera As coisas não correram da melhor forma O Leonardo estava a filmar com o drone E bateu ao lixo e botou-se contra aquela árvore Pessoal, o melhor update desta cascata O Leo acabou de ficar com o drone preso Olha, estás muito alto, fora de tangas, não caias Chegas ao drone, não? Pessoal, chegamos agora ao Miradores das Rocas Fica aqui à beira da cascata Como é que se chama a cascata? Cascata do Arado, mano É à beira da cascata do Arado Onde fomos há um bocadinho Não vou mentir Canso para caralho de subir isto Estou bem da cansado Canso um bocado Mas a vista vale a pena Bem, pessoal, estamos agora a ir para Fafião Lás viemos aos Jerez Nós somos do Porto Não é muito lejos Somos na Fiel Demora para aí Foi mais ou menos duas horas a chegar aqui onde estamos agora Viemos carrinho belhinho Belhinho, belhinho Mas chega a todo lado Se querem saber o que é que é felicidade numa viagem por aqui Venham num carro antigo Bom dia, amigo É de cá? Não Mas para que era? Para saber onde é que se come bem Pois É assim Para se comer bem Tudo depende daquilo que a gente goste também Como se vem aqui? Como se vem aqui? E como se voa, cara Eles fazem bem Agora há vários sites aí Trip Advisor Ah, sim, sim Lá na aplicação Conhece ali E não é isso Eles podem ser bons para nós Também Muito obrigado Obrigado Acabámos agora de desalmoçar Almoçámos no restaurante Ponte Nova Os nossos planos vão ser um bocado diferentes do que tínhamos combinado Ainda está agora tarde Vamos voltar ao sítio onde estivermos de manhã Só que vamos fazer a caminhada completa até ao Poço Azul O que foi, não sei, não sei Bem pessoal, update Voltámos aqui ao sítio onde tivemos de manhã, porquê? Porque nós estávamos com planos em percorrer mais cascatas no Jerez, fazer mais coisas aqui no Jerez, basicamente estava a dizer-vos que não vamos ir a outros sítios no Jerez, vamos acabar por vir aqui onde tivemos de manhã, vamos visitar a Lagoa Azul, que não sabíamos que era aqui, portanto vamos aproveitar e vamos ver a cascata, entretanto estamos neste momento a 40 minutos de onde não almoçámos e o Sr. Leonardo perdeu a camisola e a toalha onde não almoçámos, este gás perde tudo, é o que é, e depois ainda vem dizer que estou com azar, estão com azar, estão com azar, diz ele, e agora ele está com a minha t-shirt e eu o vesti uma caveada que vinha no carro. Bem pessoal, estamos agora aqui à procura da tal Lagoa Azul, supostamente estamos a ver a Lagoa Azul lá em baixo, pensámos nós que será a Lagoa Azul, só que o caminho é por ali por cima, pá mas nós como somos meios malucos da cabeça, vamos descer aqui as pedras. Como eu estava a dizer, estou aqui para vos dizer só, se estiverem a gostar do meu trabalho, se estiverem a gostar do blog, sigam-me nas redes sociais, sigam-me no meu Instagram para ver as fotos que eu tirei aqui no Jerez, para ver outros trabalhos que eu fiz, vão curtir muito, então pá, não se vão arrepender, vamos acabar agora de descer aqui a costa. Descer. Olá! Podem pensar que estamos a exagerar, mas literalmente vamos descer isto. Isto é muito a pique, não tenho sombra, para chegar a leite. Tudo que se desce tem que se subir, portanto, ó pá, nós tentámos ir por um caminho à volta, mas não deu, vamos ter que subir outra vez para onde descemos. Chegámos agora aqui ao fim da viagem. Estou, mano, estou a gravar. Pá, foi bom, foi bom, mas o que é bom acaba rápido. É, vou gravar. Já acabou aqui a nossa viagem. Espero que tenham gostado. Passem pelas minhas redes sociais. Aia mano, o carro ficou aberto. Aia mano, deixei o carro aberto aqui tipo 4 horas. Espero que tenham gostado do vídeo. Passem pelo vídeo do Serenó. Vai ser idêntico. E até para a semana, que para a semana vamos fazer uma viagem muito fixe. Vai dar para gravar muito fixe também. Fica aí a dica, malta. Fui! Fui!